o salve salve galerinha do youtube beleza aqui o diego chacal com mais um vídeo para vocês nesse vídeo aqui é para mostrar para vocês um problema que tava acontecendo algumas pessoas me mandaram mensagem dizendo que tava tentando comprar jogos aqui na game da hora e o cupom de desconto não tava funcionando e realmente tava com problema entrei em contato com o suporte da loja e tal eles me fizeram um novo cupom que já vai estar na descrição desse vídeo o cupom e aqui eu vou simular uma compra só para vocês verem que tá funcionando tá vamos pegar aqui o need for speed comprar e continuar comprando calma aí a gente for speed aí beleza quantidade eu comprar vou colocar um aqui e comprar e o código novo tá na descrição do vídeo tá galera esse aqui ó mudou pouca coisa ó diego chacal só que com c vc com cá games 2016 tava gamers né no anterior agora vai ser esse código aqui diego chacal games 2016 chacal com c tá todo vídeo a partir desse vai tá com a descrição vai tá tudo corretinho beleza vamos ficar tranquilos e os outros eu vou ir arrumando conforme der beleza agora eu coloquei o cupom usar cupom e aqui ó cupom diego chacal foi registrado então ele aqui já tá dando desconto na sua compra o desconto de fidelidade e é isso aí galera vocês quiserem usar o cupom já tá valendo obrigado a todo mundo que me avisou aí no mandou mensagem dizendo que tava com erro muito obrigado se não fosse vocês eu nunca saberia e aí aproveitem aí façam boas compras e aí usem seu desconto aí que vocês merecem que são escritos aí estão sempre fortalecendo o canal muito obrigado a todos não se esquece de se inscrever no canal caso você não seja inscrito para também pegar seu desconto na loja aqui game da hora que é parceira do canal eu sou Diego chacal um forte abraço a todos vocês e fiquem com Deus fui